E por falar em retomada, a produção industrial cresceu no mês de junho pelo segundo mês seguido, segundo dados do IBGE. A alta foi de 8,9% na comparação com maio. A indústria automobilística acelerou e foi a principal responsável pela alta do setor industrial brasileiro. A produção de carros, reboques e carrocerias cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Mas o avanço no mês de junho foi em todas as grandes categorias econômicas. E em 24 dos 26 setores pesquisados. Essa recuperação econômica mostra que haverá recuperação de consumo, recuperação de empregos, ainda que tenhamos a presença do coronavírus afetando a mobilidade e, por que não dizer, as decisões de consumo. Para este economista, os dados são um bom sinal. E é preciso esperar mais um pouco para saber se a tendência de crescimento se mantém. O mundo ainda está sob júdice, ainda está sob análise, vi de alguns lugares que abriram, voltaram a fechar, viram expansão de consumo, mas depois tiveram que fechar de novo. Então, tudo isso faz com que a gente sempre indique parcimônia nas decisões.